Olá, seja bem-vindos ao Não Alimento Zumbis. De novo, eu sou a Nath. De novo, eu sou a Lê. Então mudou o elenco. Não, o elenco continua um mismo nessa semana de Oscar. Vamos ganhar de aquelas categorias de elenco que não existe no Oscar, mas tudo bem, deveria existir. Vai ser importante lá no nosso vídeo de sexta. Uh, fica ligado. Fica ligado. Hoje a gente tá aqui pra falar de novo sobre algumas categorias do Oscar 2022. Quais vão ganhar, o que a gente acha, nossas opiniões. E hoje vem a categoria mais amadinha, a animação. E mais algumas que se perderam aí no caminho, a gente vai enfiar nesse vídeo. É o vídeo de animação e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Vem com a gente. Nesse nosso terceiro vídeo, como a Nathalia já falou, o nosso carro-chefe é animações, mas nós também vamos falar das categorias de maquiagem e cabelo, figurino e melhor canção. Isso importa muito. São poucas categorias, mas elas têm um peso muito grande, principalmente porque a última traz nos nomes, ó. Pesado. Exato. Então vamos lá. Mas pra começar, não deixar o público aqui ansioso, já vamos falar de animação. E os indicados são Encanto, A Fuga, Luca, Rai e Último Dragão. Eu nem lembrava que esse filme foi do ano passado. A Família Meet é sobre isso. Pra começar, já dizer que a gente não vai falar sobre Flea ou A Fuga, porque é um filme que não chegou aqui ainda no Brasil e a gente não conseguiu assistir. Mas ele é muito interessante porque além da categoria de melhor animação, ele tá indicado como o melhor documentário e também tá indicado como o melhor filme internacional. Eu tô bem ansioso pra ver esse filme, mas ele ainda não chegou aqui. Você até acha ele lá no catálogo do Prime Video, então acredito que ele vá sair no Prime Video, mas ele tá lá ainda só com o trailer ainda indisponível no nosso país e sem data pra chegar. É uma pena, né? Porque é um filme indicado em tantas categorias que estão falando tão bem, né? Tem toda uma representatividade, animação, contando uma história real. E filme internacional, por que que não chegou ainda aqui pra gente? É uma tristeza. Mas ele tá sendo muito bem ali visto pela crítica, muito elogiado. Mas será que é ele que ganha? Aqui ele não tem a mínima chance de ganhar. Coração duro. Pra mim não chega. Não chega porque assim ele não tem ganhado nas outras premiações. E aqui nós vamos ter um grande embate entre Encanto e a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Já tirando aí do caminho Raia, o Último Dragão, porque ninguém mais lembra desse filme. E Luca, porque apesar dele ser muito bonitinho, também não tem lá tanta força pra chegar em Encanto e a Família Mitchell. Pixar, a Disney tá meio deixando de lado, então acho que o marketing pra ele ganhar não deve ter sido muito forte. E fica com Encanto, que é um filme muito lindo. Saiu agora em dezembro, no final do ano passado. Realmente é pra toda a família. Todo mundo gostou as músicas do Lin-Manuel, tão espetaculares. Mas eu fiquei extremamente impressionada com o filme da Netflix, que é a Família Mitchell. O que foi esse filme? É, até um mês atrás, nós diríamos que Encanto é extremamente favorito a ganhar o prêmio. O que tem mudado muito nos últimos tempos, porque a Família Mitchell tem ganhado prêmios importantes, principalmente no N de 2022, que é aí a premiação focada em animações. Ela ganhou quase todas as categorias que disputou. A única categoria que ela perde no N pra Encanto é na categoria de trilha sonora. Porque realmente é um filme que não tem esse, digamos, essa bengala, né? Existe aí uma crítica aos últimos vencedores, aos últimos filmes da Disney, que ele se apoia muito em trazer músicas e em cantar muito por essa parte musical. O que pra mim não é demérito nenhum do filme, ele ter esse apoio nas músicas. Os musicais são muito importantes, principalmente quando a gente fala de animação. Mas realmente, pra mim, Família Mitchell é um filme que ele pensa, ele vai fora da caixa, assim. Ele sai fora do comum. Fazendo uma observação, que o filme é também dos mesmos produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso. A gente sabe a qualidade, o filme entrega muito esse jeito diferente ali na animação, com muitas referências à cultura pop também. Acho que aquece muito o coração de quem tá assistindo. E eu gostaria muito que eles ganhassem. Mas a Disney tem uma força imensa, né? Encanto realmente faz as pessoas ali chorarem e tal. Então é provável que Encanto também leve nessa categoria. É, dá pra, na sua aposta lá no bolão, não vai pensar assim. A aposta segura é Encanto. Pelo histórico de vitórias aí, a aposta segura é Encanto. Mas aqui é uma daquelas categorias, se tu quiser dar uma disparadinha no bolão, vale uma aposta na Família Mitchell também. E confesso que, por mais que esteja apaixonado por Encanto, Família Mitchell hoje é o meu favorito nessa categoria. Meu também. Vamos agora pra categoria de cabelo e maquiagem. Maquiagem? Isso, maquiagem. Estão indicados um Príncipe Nova York 2, Cruella, Duna, Kazaguchi e os olhos de Tammy Faye. Kazaguchi que aí, né, se esperava que tivesse várias indicações, Lady Gaga e não rolou. Melhor fininho. E ele apareceu aqui em cabelo e maquiagem e não vai levar. Já vou dizer aqui que não vai levar, porque os principais nesse momento são um Príncipe Nova York 2. Ah, que tá muito massa, tá muito bonito. É, ele teve indicação nessa categoria e ele venceu recentemente o prêmio do sindicato da categoria, o que aumenta suas chances aqui no Oscar. Mas... O pessoal não vai lembrar muito dele na categoria do Oscar, não. Mas aqui tem uma das surpresas que o Oscar pode trazer, que é os olhos de Tammy Faye. Porque ele venceu tanto o Critics Choice Awards quanto o BAFTA na categoria de cabelo e maquiagem e ganha muita força pro Oscar. Então aí no seu bolão, se tivesse alguém pra apostar hoje, eu diria que é os olhos de Tammy Faye. É um daqueles que a gente não pode comentar porque a gente ainda não viu. É, mas é só olhar as fotos aí no Google, gente. Tá lá. Cabelo e maquiagem. O que me surpreende é Cruella e também pode vir, né? É um filme aí que eu nem lembrava, que era do ano passado, que era de 2021. Parecia que eu vi faz 10 mil anos esse filme. Ele é muito bonito, mas não me agrada se ele ganhar. E Duna também pode vir com essa categoria. Eu acho que maquiagem e cabelo de Duna faz Jusen. Ah, Zandaya tá até com o negócio por cima, assim. Ah, mas é todo rolê. Tem todo o negocinho lá, nananá. Eu acho que pode aí. É, eu acho que depende de como vai ser a boa vontade dos votantes, né? É. Na votação, o quanto eles vão estar muito empolgados com Duna. Eu vou manter a minha aposta em os olhos da Tammy Faye. Com certeza vai ser assim. Mesmo sem ter visto. E o meu favorito... Olha, eu vou dizer que eu gosto muito de Cruella. Talvez seja porque eu gosto muito do filme. Mas Um Príncipe Nova York 2, pensando em cabelo e maquiagem, também... Entrega muito, né? Eu acho que sim. Toda aquela questão do país africano, de Zabumba. E eu acho que tem um trabalho muito interessante ali de cabelo e maquiagem. E talvez, pensando agora, seria o meu favorito. Mas, na aposta, vamos de olhos de Tammy Faye pra mim. E tu? Olhos de Tammy Faye, com certeza. Eu tava olhando ali as imagens... Não, Duna, eu quero. Mas aposta certeira, né? Alessandro, vamos ser coerente aqui. Os olhos de Tammy Faye tem bem o estilo que a academia vai gostar de premiar. Então, se vocês querem algo certo, vão nesse filme. Se não, Duna... Duna vai correr por fora. E se Duna ganhar, eu vou vir aqui e esfregar uma maquiagem na cara do Alessandro. É sobre isso. Fica aí. Vai me maquiar? Vou. Vou esfregar um blush. Todo mundo inteiro. É. Vamos, então, passar pra nossa próxima categoria, que é Figurino. Nessas categorias estão indicados Cruella, Cirano, Duna, O Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. Cirano, a gente não vai falar porque o filme só estreia aqui lá no final de março, depois da premiação na outra semana. Não vimos, não devemos ver até o Oscar. Tem lá o nosso amado, Pinter Dinklage, no filme. Nem sabia. É. Pra ti ver. Ah, é. Eu sabia, sim. Me fugiu da mente. Mas, realmente, aí, Figurino vai ficar pra uma próxima. Vamos, então, focar nos que a gente viu. Sim, senhor. E nessa categoria de Figurino, quem que tu gostou? Vou deixar pra ti começar essa. Quem que eu gostei de Figurino? Quem? Quem, Alessandro? Se vocês não sabem, é porque vocês não assistiram os vídeos anteriores que está aqui na descrição, na playlist Oscar 2022. Então, assista pra vocês saberem que Amor, Sublime Amor é o meu xodó deste ano. E, com certeza, merece ganhar em Figurino, gente. Toda aquela ambientação nova-iorquina, anos 50, aquela coisa latina, aquele glamour. Amor, Sublime Amor. Se não ganhar, eu amo muito esse filme, né? Eu amo muito esse filme. Aí, pensando na aposta, na premiação do sindicato, nós tivemos três vencedores. Isso aí, bicho. Cruella ganhou por um filme de época. Duna ganhou como ficção. E Um Príncipe em Nova York ganhou como filme contemporâneo. Mesmo que ele nem esteja indicado aqui no Oscar. Então, vamos dizer que aí, despontando, temos Cruella e Duna como os vencedores. Cruella venceu o Critics e o BAFTA. Então, se vai ter uma postinha pra você aí, eu acho que é Cruella. Tudo bem, é um filme de moda. É, é o figurino da Cruella. Realmente, é bonito, é bonito, mas... Ah, não, não, não. O filme é sobre isso, daí que ele dá prêmio sobre isso. Eu não fico indignada com isso. Eu fico indignada, eu me recurso. Eu me recurso. Cara, amor sobre meu amor. Alessandro, amor sobre... Não, tu tá sendo passional, Natália. Não, tu tá... Coloque aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa categoria. Porque amor sobre meu amor. Eu me recurso que ele perca pra Cruella. E ele vai perder, ele já perdeu, inclusive, nas outras... Ai, que tristeza. O figurino de Cruella. As roupas da Cruella. É lindo, eu sei, é lindo. Faz parte do filme. É, o filme é sobre isso. A expressão da personagem é tudo através disso. Ela quer ser isso na vida. O filme é sobre ela ser uma figurinista. Tá bom, né? Fiquei muito triste nessa categoria. Mas não veio ainda. Calma, só domingo. Domingo que vai ficar triste de novo. Porque Cruella vai vencer. E aí, pra nós encerrar esse vídeo, nós vamos pra uma batalha. Literalmente, uma batalha campal vai acontecer na cerimônia do Oscar. A melhor categoria é aquilo que a gente vê o Oscar. É pra ver as apresentações de música. Principalmente porque nós vamos ter uma batalha de divas no Oscar 2022. Teremos Beyoncé contra Billie Eilish. Vai ser lindo, gente. Eu só tô pensando nessas apresentações. É a melhor coisa. E, né? Encanto. Encanto. Beyoncé vai chegar com Be Alive do filme King Richards, criando campeãs. E Billie Eilish chega com No Time To Die de 007, sem tempo para morrer. Desculpa, eu sou Billie Eilish e 007. 007 já tá acostumado a ganhar o Oscar de canção. Ele já vem sempre... Tava concorrendo contra a Bios? Ele é um espião. Ele é um espião e tem que ter música? Não tem que ter... Contra a tenista. É espião. O espião ganha. A espião tá ali pra ganhar. Ele já espiou e já ganhou. Melhor vai ser dos ortuguitas lá que... Meu Deus, vocês já viram a tradução dessa música mais triste. Vamos lá, vamos por... Já que a Nóia é o último desse vídeo... É o último Rob de Trincha aí. Vamos aproveitar. É a melhor categoria. Dá um pouco Joy de Belfast. Não importa. Tá aí. Porque tá aí, porque é Belfast. E ele tem um monte... Belfast é aquele filme que vai ter um monte de indicação e vai sair de mão vazia. Vou postar aqui, tá? É um filme tão bonitinho. Não vai ganhar canção também. Dos ortuguitas, de encanto, não é nem a melhor canção do filme. Eles tinham que botar We Don't Talk About Bruno aqui. Aí ganhava. Não, é que é triste. É depressivo essa música. É, mas eles querem ganhar. Fazer as pessoas chorarem. As pessoas querem ser felizes. Quem não chorou ouvindo essa música e não foi lá ver o que eles falavam. A pobre dos bichinhos lá morrendo de fome e frio. É sobre isso a música, fome e frio. Fiquei indignada. É muito linda. É, mas nós não falamos sobre o Bruno e não vamos falar no Oscar. Pô, se não ganhar... Porque ele não foi indicado. Se não ganhar a melhor animação e não ganhar a canção, encanto não vai levar nada. Não. Pode acontecer. Pode acontecer. Indicado também temos Somehow You Do, do filme For Good Days. Ou Quatro Dias com Ela, se eu não me engano. Tá, sim, é o nome do filme. A música é da Diane Warren. Composta pela Diane Warren, que é um grande nome da música mundial. Enfim, é amada nos Estados Unidos. Mas eu acho que ficou só na indicação. Porque, como a gente já disse, é Billie Eilish versus Beyoncé. É isso que a gente quer ver lá. Ela se engalfinhando por esse Oscar. No dia não queremos ver ela se engalfinhando? Eu não quero, eu quero ver as duas lindas, maravilhosas, mandando lá da outra. Pois é, desse filme aí, a música... Não precisava estar aqui também, não. Mas e as divas? Pra que lá tu pensa na música, Natal? Tu não terminou. Ah, tu seja má, foi as últimas. Elas. Elas. É verdade. Beyoncé? Beyoncé? Fraquíssimo. Não, é maravilhosa a música. Não tá no automático. Não tá no automático. Não tô. É linda a música. É linda. E ela é diva, ela é rainha. Ela merece ganhar, senão a música é triste de encanto. É sobre isso. E vai ganhar Billie Eilish. É nóis. Então nós vamos ficar assim. É isso aí. Quem quiser apostar comigo, vai em 007. Quem quiser apostar com ela, vai na Beyoncé. E quem quiser ir por fora, vai em Ortoguitas. E já conta aqui pra gente qual que é a sua canção favorita. Porque por hoje é só o nosso terceiro vídeo do Oscar. Tá entregue. Amanhã a gente vai falar aqui de documentários, de curta de animação. Curta de animação é uma das categorias que eu mais gosto do Oscar. Ah, são os mais legais do Oscar. A gente volta pra falar sobre eles amanhã. Filme internacional. O que deu pra gente ver, né? Mas a gente vai sim. Nem que a gente venha aqui pra apontar pra vocês quem que devem ser os favoritos nessas categorias. Pra vocês botarem no bolão, né? Pra botar no bolão. E aí sim, sexta-feira vai ser a grande noite. Vai ser um dia que a gente vai dizer quem vai ganhar esse Oscar de melhor filme. Vai sair... Eita, que aí vem coisa, hein? Eu se eu fosse vocês, ativava o sininho pra esperar esse vídeo. Porque a gente vai cravar. Você acha que tá fácil? Não tá fácil, não. A gente vai fazer o nosso ranking igual o Oscar. Vamos, vamos fazer igual o Oscar aqui a nossa votação. Somos dois, não vai funcionar. Não vai funcionar, mas a gente vai sim fazer. Isso é lá na sexta. Por hoje acabou. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixe seus comentários o que vocês estão achando dos nossos vídeos do Oscar. E até uma próxima. Tchau, tchau. Vamos comer agora.